Como montar um delivery de sucesso? Eu vou passar para vocês técnicas infalíveis para o seu negócio dar certo. Por onde começar o seu delivery? Qual é a parte de documentos que você precisa? Desde a escolha da marca, quais equipamentos, qual ponto, qual tipo de logística, se vale a pena começar com logística do iFood, se vale a pena começar com logística própria. Essas são algumas centenas de perguntas que eu recebo todos os dias no meu Instagram. E por isso resolvi criar esse conteúdo aqui, esse vídeo, para tirar todas as suas dúvidas e te dar muita segurança para começar o seu negócio com o pé direito. E sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Rafael Abá, empresário, consultor e especialista em delivery. E nesse canal aqui você vai acompanhar insights para a sua operação, viagens, vlogs, conteúdos que vão te ajudar aí no seu delivery. Então, não perde esse vídeo e antes de tudo, já vai deixando o like aí para mim, se inscreve no canal e ativa a notificação para estar por dentro de tudo o que acontece aqui, porque vem muita coisa boa pela frente. Então, bora para o conteúdo que esse vídeo aqui está demais. A primeira coisa que você tem que definir é o produto. Isso está ligado com o seu orçamento, porque tem uma coisa que a gente chama barreira de entrada. Barreira de entrada hoje é a dificuldade que a gente tem de iniciar um negócio. Falando de pizza, por exemplo, a barreira de entrada é um pouco maior em relação a hambúrguer. Por quê? Porque pizzaria você não consegue iniciar sem um bom forno, sem uma maceira, sem um sistema, sem um computador. Então, se você está começando o seu negócio agora, saiba que eu já comecei o negócio de todo o jeito que você imaginar. Já comecei grande, um financiamento, um negócio de 350 mil reais de tudo, do bom e do melhor, que não deu certo e a minha operação que deu mais certo. Eu comecei com 3 mil reais com uma pizzaria. Então, vamos para o vídeo que eu vou passar todos esses segredos para você. Primeira coisa, quer começar um delivery? Você precisa definir o que você vai vender. Tem gente que quer abrir um de sushi, tem gente que quer abrir hamburgueria, tem gente que quer abrir açaí, pizzaria porque as pessoas me seguem e se inspiram muito nos meus vídeos e eu vou compartilhar como você deve começar com o pé direito. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o seu segmento, tá? Hoje, com o conteúdo da internet, você vê aí várias dark kitchen trabalhando com vários segmentos, né? Hamburgueria, pizzaria, tudo rodando no mesmo lugar com multimarca. Calma, você está começando agora, você precisa dominar o seu processo. Você só vai passar por uma dark depois que sua cozinha primária está rodando redonda para que você gaste energia nela, tá? Então, qual o melhor segmento de delivery para você começar hoje? Eu vou dividir em departamentos de orçamento, tá? Produto mais barato, delivery mais barato para você começar. Com certeza, a hamburgueria. Por que a hamburgueria? A barreira de entrada é mais baixa. Porque você tem chapa a partir de R$ 1.500, uma chapinha fina, ligada no bujão P13, já vai resolver o seu problema. Segundo ponto, os insumos de hamburgueria, falando aqui de Recife, por exemplo, você consegue comprar um insumo no fornecedor, o mesmo insumo que a sua hamburgueria na esquina profissional trabalha. Tanto pão, tanto blend, você consegue mandar moer no supermercado, como eu e na própria casa, e assim você tem um produto exatamente semelhante ao de uma hamburgueria profissional. A única coisa que você não tem é a escala, mas se você está começando, isso não vai contar agora. Então vamos lá, falar de hamburgueria. O que você precisa para começar em uma hamburgueria? Uma fritadeira. Você vai trabalhar com batata, uma dessa aqui já resolve, desde que tenha termostato, tá gente? Fritura. O segredo da fritura é a temperatura do óleo, tá? A gente não vai fazer aquela técnica da nossa avó de colocar um palito de fósforo dentro do óleo e esperar ele pegar fogo para saber se o óleo está quente, tá? Então, padronização na sua cozinha, a primeira coisa é uma fritadeira com termostato. Existe fritadeira de vários valores, né? A partir de R$ 700 até R$ 15 mil, uma da Macom, uma fritadeira importada. Mas você não precisa disso agora, você está começando, você não tem receita para isso. Então, uma pequenininha já resolve sua vida. O segundo ponto, você precisa de uma chapa. Tem operações que iniciam na sua casa, por exemplo, que faz o burger na churrasqueira e fica excelente, fica profissional, fica no mesmo nível de uma cozinha de alta escala. A diferença é a escala com você está começando, uma hamburgueria. Uma cozinha com uma fritadeira e uma churrasqueira, você já começa fazendo um excelente hambúrguer, tá? Então, a barreira de entrada, ela é muito baixa. E se você for para o lado da chapa, tipo essa daqui, que custa a partir de R$ 1.200, que tem um aço bem fininho, vai atender a sua expectativa, vai fazer um bom hambúrguer. Mais uma vez, o que vai fazer a diferença é a escala. Se você, no horário de pico, nessa chapa aqui, você encher ela de hambúrguer, efeito que você está vendo nessa imagem aqui agora, vai acontecer que a temperatura da chapa vai esfriar e não vai acontecer a reação de mais largo, que é que traz a crostinha do seu hambúrguer e dá sabor para o seu blend, tá? Então, a diferença é só essa. Uma chapa de R$ 15.000, ela consegue manter o padrão no alto giro, e essa chapazinha aqui, ela, quando o bicho pega, ela não dá conta. Então, essa é a diferença de uma cozinha profissional da hamburgueria para uma para começar na sua casa. Então, se você começa na hamburgueria, começa devagarzinho, com o tempo você vai mudando os equipamentos e já entra no mercado. Entenderam que a barreira de entrada de hamburgueria é por isso que tem tanta hamburgueria na nossa cidade. E muito mais hamburguerias boas do que pizzarias ou lojas de comida japonesa, tão boas quanto façam esses exercícios. Pense 10 hamburguerias agora que entregue aí na sua casa. Você vai lembrar facilmente de 10 nomes, mas faça o mesmo exercício na pizzaria ou o mesmo exercício na comida japonesa e no açaí. Você vai ver que é bem mais escasso, justamente porque é mais difícil começar nos outros segmentos do que na hamburgueria. Se eu fosse começar um negócio com pouco dinheiro, eu começaria com a hamburgueria, beleza? Segundo segmento, pizzaria. Vamos lá, como é que eu comecei? Está aqui a foto, olha, como eu comecei. Comprei no LX esse forno aqui. Esse forno é o chamado forno de vôo, que é um excelente forno, tá? Para você que está começando, ele é compacto. Dá para você iniciar sem coifa, que eu iniciei sem coifa. E ele deixa a pizza com as características de um forno a lenha, porque você tem um lastro, como você pode ver aqui, você tem um lastro de aço. E você tem uma temperatura no topo acima de 400 graus. Então ele vai gratinar a pizza em cima e selar bem a sua massa. Quanto foi o meu forno há, sei lá, 10 anos atrás? Custou 3 mil reais no LX. Talvez você encontre de outras marcas, como tem o Paulo Estano. Por esse valor você encontra até o novo. Então é possível começar com ele? É sim, porque foi com ele que eu comecei. O que você vai precisar? De uma macera, gente. Uma macera vai custar em média uma de 5 quilos. Hoje uns 5 mil, 4 mil e 500 reais. Veja que já é uma barreira de entrada, né? Você começar um negócio e precisar de um equipamento de 4 mil e 500 reais, mais um forno de 3, tá? Então já não é tão fácil você entrar no negócio. Existem outros fornos de guilhotino, um pouco mais barato, que vai para 1.800, 2 mil reais, que também funciona, tá? Mas é um investimento maior. Então você precisa de um forno, você precisa de uma amassadeira, uma batedeira lenta para o seu negócio, e um refrigerador, né? Um congelador, assim como na hamburgueria, você também vai precisar. É possível começar em casa? Sim, é possível você começar a hamburgueria no quintal da sua casa, tá? A gente tem que respeitar as pessoas que começam pequeno, porque quando a gente fala, ah, eu cozinhei no quintal da minha casa, as pessoas acham que você não tem cuidado com a manipulação de alimento, que tudo é sujo. Mas isso é coisa da nossa cabeça. Às vezes o fundo de uma casa é muito mais limpo do que algumas cozinhas que eu já visitei por aí, tá? Então não vamos ter vergonha disso. Se você está começando, quer começar no quintal da sua casa, caia para dentro, filme as suas instalações, mostre para a sua audiência que mesmo na sua casa, você é um cara organizado, que tem processos e que deixa a sua cozinha sempre limpa. Beleza? Abre pizza, vale a pena eu comprar? Abre pizza, feito esse aqui, da Pietro, custa hoje R$ 7.500. Eu comecei sem. Você precisa começar com ele? Depende de como você está começando. Como o vídeo aqui hoje é falando de começar pequeno, de começar do zero, eu economizaria esse dinheiro, começava no rolinho ali, quando chegasse na casa das 60 pizzas na noite, você já está começando a ser uma operação robusta. E aí sim já vale a pena você investir num rolinho, né? Se você investir num rolinho, você já consegue abrir massa mais rápido. Chegou a hora de você dar o segundo passo no seu forno. De sair do guilhotina, de sair do devolpe, para um talvez Tecnopizza, que é esse aqui, um fornisteira mais barato que tem hoje no mercado para você iniciar. É esse forninho aqui, pode ser elétrico, pode ser a gás, que muita gente usa e todos falam bem, tá? Não vejo problema com esse forno aqui. Então, se você já está na casa das 100, 120 pizzas, você já tem um abre pizza, e aí você está bombando, o que é que você precisa fazer, dá um upgrade no seu forno, e aí você já vai para o patamar de um forno Pietro, feito esse aqui, que é um turvinho, que custa em média R$ 17, R$ 18 mil, para você que já está vendendo 150 pizzas, vale muito a pena um forno desse aqui, tá? Então, você está vendo que começar no seu delivery, você pode começar pequeno, mas você precisa estar atento às etapas, né? Das mudanças de processos e de equipamento que a sua cozinha precisa ter. Beleza? Então, essa é a dica número 1, você vai decidir o seu segmento e as etapas que tem para você mudar de equipamento e conseguir escalar o seu negócio. Segundo passo, layout. Você precisa definir o seu layout da sua operação. Lembrando que delivery se trata de tempo, tá? Cada segundo de um delivery é importante para o seu negócio. Então, deslocamento do seu funcionário, é que ele seja gerenciado para que seu funcionário não se desloque de maneira ociosa, porque no final você vai dizer, pô, minha equipe não dá conta, eu tenho 5 funcionários e não faz tantas pizzas. É porque a sua equipe está sem um fluxo organizacional, né? Sem um layout funcional para o seu negócio. Então, você precisa ter muita atenção, tá? Quem assistiu aquele vídeo lá, o filme Fome do Poder, ele fala só disso, né? De quando o layout e o fluxo organizacional vai acelerar a sua cozinha, tá? Então, qual é o layout ideal? Evite que seu funcionário se desloque, tá? Então, tenha atenção na área de despacho, onde o motoboy vai pegar a pizza, não pode ter uma distância muito grande, né? Nem o motoboy vai querer andar para entrar na sua cozinha, e nem seu funcionário pode deslocar tanto para entregar a pizza para o motoboy, tá? Então, o layout é extremamente importante por conta disso, tá? Segundo ponto do layout que você tem que ter em mente, tá? O espaço da coifa, tá? Você precisa ter um espaço, você precisa verificar num ponto que você for alugar, se é possível você colocar uma exaustão. Você pode até começar sem. Mais uma vez, está aqui a foto, ó. Eu comecei sem a coifa, mas, cara, é horrível, é muito calor, é fumaça, não é legal trabalhar nesse ambiente. Mas se é o jeito de começar assim, feito eu, a gente vai enfrentar. Mas a minha loja já sabia que podia botar uma coifa. Então, quando eu tive as condições de ter uma coifa, aqui o vídeo, ó, estou mostrando o vídeo aqui para vocês, dessa coifa aqui, não improvindo, mas que funcionava, tá? Outro ponto importante do seu ponto, do seu layout, tá? Espaço para crescer. Lembra que eu falei que você pode começar com o devope, você pode começar com uma fritadeira menorzinha, e se tudo der certo? A gente tem espaço para crescer? É possível eu mudar o meu equipamento para o maior? Se você muda o equipamento para o maior, aquele botijão P13 já tem que ser eliminado da sua cozinha. E seu ponto? Ele pode receber o gás encanado, ele pode receber um gás P45, é possível se fazer uma tubulação de gás. Então, quando você for locar o seu imóvel, se você for começar locando o seu imóvel, você já deve prestar atenção nessas instalações de coifa e de gás, tá? Essa questão de gás. O terceiro ponto muito importante é a abertura da sua marca. Ninguém se preocupa em fazer uma consulta dentro do site de NPI, ou até de profissionalizar essa área, de fazer uma pesquisa mais profunda, mais radical, para eliminar um problema lá na frente. Eu cansei de ver a operação tendo que mudar toda a sua imagem por conta de problema de NPI, de conflitos de marca. Então, é muito melhor você gastar energia agora, por mais que você demore mais a escolher o nome da sua operação, vale a pena você contratar um profissional que te oriente para escolher o nome do seu negócio. E qual é o nome ideal do seu negócio? Eu tenho aqui, ó, Tag, Zap, a gente tem Red Poke, Red Walk, Rangos, Zap, Hip Burger, porque todos esses nomes eu tirei aqui da minha cachola. Mas se você seguir uma regrinha que eu vou te falar agora, vai ficar muito mais fácil você escolher o nome do seu negócio. Primeira regra, seja um nome curto. As pessoas decoram mais rápido um nome curto do que um nome longo. Um nome fácil de escrever, tá? Eu sei que algumas marcas minhas não são tão fáceis de escrever, e isso prejudica, por exemplo, a busca no Instagram. Se eu falo para você Red Walk, Red Spot, talvez você não consiga captar e escrever ali no Instagram e não vai achar o restaurante tão rápido, tá? Então isso é extremamente importante. Mesmo eu não tendo um nome muito fácil, eu seguiria a terceira regra, que é do jeito que você fala, é o jeito que você escreve. Por mais que Red Spot seja um nome mais complexo, exatamente do jeito que eu falo, é do jeito que eu escrevo. Então, para quem não fala inglês, que Red Spot é um ponto vermelho, se ele escrever Red do jeito que ele escutou, e Spot do jeito que ele escutou, ele vai encontrar o meu restaurante nas redes sociais, ou seja, no iPhone, tá? Isso facilita demais. Então não me curto, eu aprendo mais rápido, eu decoro e eu sei escrever. E eu falo do jeito que eu escrevo. Essas dicasinhas aí já vão te ajudar demais a definição do seu nome, tá? Mais uma quarta dica sobre nome, o nome não precisa representar o que você vende. Por exemplo, se eu trabalho com hamburgueria, eu preciso ser burger, eu preciso ser bacon, bioburger, não preciso. Só preciso ter um nome, que tenha uma sonoridade legal, que se fale, do jeito que se escreva, que seja pequeno, e que fique na cabeça das pessoas. Assim como é o McDonald's. Não existe menção de hambúrguer no McDonald's. Assim como o Pizza Hut, tá? Se você for traduzir o que é Hut, é cabana. Assim como o Domino's, não é, não remete à pizzaria. Então pense dessa forma que vai ficar muito mais fácil você escolher o nome do seu negócio. Então o Red Spot não tem nenhuma menção de comida japonesa. Aí depois que você faz o nome, você vai criar o brand por trás do nome. Aí ele vai colocar elementos, né, no conjunto como um todo, que vai remeter ao seu negócio. Então eu tinha Hip, Burger, Hamburgueria, Red Spot, Japanese, Zap, Pizzaria, Hangos, Pizzaria, Red Walk, Comida Chinesa. E aí o seu design vai criar esses elementos que vão fazer menção à pizza. Mas não precisa estar no seu nome. Pegaram essa dica? Se você gostou dessa dica, deixa aqui nos comentários. E o último ponto que você precisa ter atenção para começar o seu negócio pequeno é definir as embalagens, tá, gente? Delivery se trata de embalagem também. Lembrando que a embalagem é o elo entre o seu cliente e a sua marca, né? Então se você trabalha um brand, se você trabalha feito essas embalagens legais aqui, instagramáveis, as pessoas vão pedir o seu produto e vão postar na internet, tá? Então a embalagem, além de trazer a segurança, né, para o alimento que mantém a sua conservação e temperatura, né, e ela não se mexer no transporte, é o laço entre o cliente e o brand. Eu gosto de falar o seguinte, quantas vezes você já viu embalagem no elevador do seu vizinho subindo com ela no elevador, você vai num empresarial ali na hora do almoço e tem muita gente subindo no elevador e você sobe com uma embalagem bacana, eu tenho certeza que alguém vai olhar assim e vai dizer eita, que embalagem legal. Essa pessoa já teve o primeiro contato com sua marca, sabia? Tudo isso pelo brand da sua embalagem. Então vale a pena você investir na sua embalagem, tá? Uma embalagem instagramável, uma embalagem bacana, uma embalagem criativa vai fazer você escalar o seu negócio mais rápido. E eu estou falando aqui de embalagem criativa, eu não estou falando para você gastar um monte de dinheiro não, tá? Você pode fazer uma embalagem personalizada à mão. Se você quer algo mais que toque no coração do seu cliente, uma coisa que você fez à mão para ele, então se você está começando uma embalagenzinha, você faz uma colagem com recorte de revista, coloca um cartãozinho, bota um barbante, fala da sua verdade, né? Na embalagem, inclusive uma consultoria que eu fiz, o cara tem uma história brilhante de vida, de resiliência e eu falei, essa é a tua caixa, a tua história. E aí ele colocou a história dele na caixa, então todo mundo lia aquilo ali e foi sensacional, né? Então, ele não tinha uma suba de embalagem cara, mas usou criatividade, usou storytelling e dessa forma conseguiu se conectar com o cliente dele. Então beleza, esse foi o vídeo para você que está começando, compartilhando aqui um pouco do meu conhecimento, esses 10 anos no mercado e começando de todos os jeitos e de todos os segmentos que você imaginar no delivery, eu já comecei e eu já escalei os meus negócios. Beleza? E o quinto ponto, importantíssimo, se você ainda não assistiu as minhas aulas do Delivery Perfeito 2.0, onde eu falo sobre cardápio smart, você precisa assistir, tá? O cardápio, ela vai ser o coração da sua operação. É ele que vai escalar o seu negócio, é ele que vai possibilitar com que você escale o seu negócio. Hoje é muito comum você ouvir as pessoas falarem, você vai começar uma pizzaria, vai começar uma hamburgueria, o que é que você vai fazer de diferente? Faça de diferente, sabe o quê? O básico bem feito, que tem muita gente por aí que não está fazendo o básico bem feito e está pensando em inovação. Fazendo um hambúrguer totalmente fora do patrão, de jupitivo, mas não está fazendo o bem feito básico. Então, hambúrgueria, se eu fosse você, no máximo cinco. Cinco sanduíches, exatamente, com blend de no máximo 150 gramas. Um tipo de pão, não precisa botar mais que isso, tem gente que trabalha com três tipos de pães. Aumenta até o estoque, aumenta capital de giro. Carne muito grande, com 200 gramas, 150, 120 gramas, você está deixando o seu cliente flexibilizado em mais. E isso dá margem para erro, a dica valiosa da hamburgueria. Blend de tamanho único, para não dizer tamanho único, smash ou tamanho único, um único pão, no máximo seis sabores no seu cardápio, você já vai começar com o pé direito. Muito melhor do que uma inovação mal feita, é o básico bem feito. Se eu fosse começar na hamburgueria, eu trabalharia também com as tradicionais, os oito sabores que a gente já está acostumado a trabalhar. Todo mundo sabe quais são, calabresa, mussarela, marguerita, frango com requeijão, peperoni. Então, se eu fosse da pizzaria, eu começaria exatamente dessas pizzas que eu falei aí para você. Uma foto bem batida, uma gramatura correta, nada de fazer, pizzas muito extravagantes, difíceis de fazer, você está começando. Tenha calma que quando você criar o domínio da operação, você vai botando uma bordinha ali, vai fazendo uma borda para ozinho do lado de cá, coloca um sabor especial. Mas só depois que você dominar os seus processos e está fazendo o básico de efeito, você vai me prometer que não vai mexer no seu cardápio até chegar lá. Beleza? Eu quero ouvir você que assistiu o meu vídeo e colocou em prática daqui a um ano que você me fale como é que eu estou hoje e se essas dicas aqui ajudou você a começar o seu negócio. Então é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixa o like aqui. Não esquece de divulgar esse conteúdo aqui para ajudar pessoas aí em todo o Brasil a iniciar o negócio no Deliver. Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir você. Como você está hoje no seu Deliver. Beleza? Até o próximo vídeo. Não esquece da notificação para receber esse vídeo na íntegra.